Eita Swing Meu pai me dizia um ditado, bastante só do que mal acompanhado Morava lá no sítio, meu pai sempre dizia que mulher brava tinha que ser dominada Morava lá no sítio, meu pai sempre dizia que mulher brava tinha que ser dominada Igual vou no chão, igual vou no chão, em cima do cavalo agarrado no rabo Igual vou no chão, igual vou no chão, em cima do cavalo Bora assim ó, vem! Meu pai me dizia um ditado, mas é só do que mal acompanhado Meu pai me dizia um ditado, mais é só do que mal acompanhado Meu pai me dizia um ditado, mais é só do que mal acompanhado Meu pai me dizia um ditado, mais é só do que mal acompanhado Eita negão! Alô meu patrão, Josi, má divulgações! O nome dele é Josi, estourado! Aumenta o sol, aumenta o sol aí! Bora pro hip-cd! Tá estourado, hein! Aqui sim, viu! Bora dançar! É mais ou menos assim ó Meu pai me dizia um ditado, mais é só do que mal acompanhado Meu pai me dizia um ditado, mais é só do que mal acompanhado Como é que é? Rony Senna me dizia um ditado, mais é só do que mal acompanhado Esse cara é moral demais, bora dançar, bora dançar É mais ou menos assim, vai! Olha, morava lá no sítio, meu pai sempre dizia Que mulher brava tinha que ser dominada Morava lá no sítio, meu pai sempre dizia Que mulher brava tinha que ser dominada Igual o Borujão, igual o Borujão Em cima do cavalo, agarrado no rabo Igual o Borujão, igual o Borujão Em cima do cavalo, arrocha aí, vem! Meu pai me dizia um ditado, mais é só do que mal acompanhado Meu pai me dizia um ditado, mais é só do que mal acompanhado Meu pai me dizia um ditado, mais é só do que mal acompanhado Meu pai me dizia um ditado, mais é só do que mal acompanhado Alô Pedrão, traz o uísque, traz o uísque É tudo ao vinho, viu? Aqui se ia tocar de paredão de qualidade Alô Jôs, alô Júnior, alô Zé Moral Alô Júnior Oh Metzoni É tudo ao vinho É tudo ao vinho, fica tem que ser do que mal acompanhado Cense uma vamos no Gevo